A gente vai falar sobre o DEVA11. Por enquanto, gente, estou gravando o início de março, ainda não saiu o relatório de fevereiro. Depois de sair o relatório de fevereiro, eu venho aqui e faço outro vídeo trazendo as novidades, mas o que importa aqui também é essa notícia sobre a inadimplência do CRI Circuito de Compra e vou tratar mais o DEVA11, mas depois, é importante, depois eu também faço um vídeo sobre o HCTR11, porque o HCTR é o mais prejudicado por essa inadimplência. Na verdade, nada muito preocupado. Talvez esse é o início, é preocupante sim, mas existem as garantias aqui. Na verdade, a inadimplência não quer dizer que acabou tudo, vai levar calote, que acabou o fundo, nada disso. O que importa aqui, por exemplo, que já vamos dar uma olhada logo no Status Invest, o DEVA11 está sendo negociado na mínima em 52 semanas. Olha, volatilidade grande aqui para os fundos imobiliários. Normalmente, não tem essa volatilidade tão grande, essa diferença tão grande entre a máxima e a mínima em 52 semanas. Se fosse uma ação, seria normal, mas para o fundo imobiliário, significa que a coisa está bem volátil. o dividend yield acaba explodindo, uma desvalorização em 12 meses de quase 18%, provavelmente vai ficar ainda maior. É um PVP de 0,83, 132 mil cotistas, liquidez de quase 3 milhões por dia, está ótimo. Ele já estava aqui se recuperando daquela questão da deflação. Em outubro de 2022, chegou a pagar 55 centavos por cota, porque é menos da metade daquilo que tinha sido pago em agosto, de 1,25. Algo que preocupou bastante, fez que a cotação caísse muito. E até ali, era uma oportunidade de compra. Talvez fosse uma oportunidade de compra. Eu sempre digo também, que esse vídeo não representa uma recomendação de compra e de venda. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal para dar aquela força. Vamos tratar da notícia que estava se recuperando. Mês a mês, você fez um pouquinho, em janeiro, pagou R$1,05, agora em fevereiro eu pagou R$1,10. Tudo indicava. Em fevereiro, não saiu ainda, pagou de fevereiro, depois eu faço um short. Além desses vídeos longos, faço vários shorts, aquelas notícias curtas, rápidas. Quando saiu de fevereiro, eu faço uma notícia, coloco um videozinho de um minuto nos shorts aqui no canal YouTube, Opinião e Investimento. Provavelmente tudo tende a ser maior que 1,15, 1,20. Deveria ser mais com essa inadimplência, veja, o DEVA11, aqui na matéria é bastante interessante. Ele fala que o CRI, circuit de compra, foi o que financiou a construção de shopping, popular, homônimo do título, também conhecido como Nova Feira da Madrugada. É o espaço considerado o maior centro popular de compras na América Latina. Aqui ele fala com relação à concentração que o DEVA11, o DEVA11 Versalice é de 4,88, mas aqui ele está considerando apenas o CRI, circuit de compra. Então, se você considerar, a gente já vai olhar no portfólio XBXO, que é um fundo que o DEVA11 comprou, que é um fundo que investe no shopping Feira da Madrugada. Ou seja, a concentração do DEVA11 passa para 6,78%. Considerar o fundo 1,9 mais 4,88 dá 6,88. O que aconteceu? Não errei na hora de botar na calculadora, acho que eu não errei. É uma concentração, sim, acima de 5%, que pode trazer um impacto, mas o que mostra, além da crise de crédito, que a gente vai ter recessão esse ano. Na verdade, tecnicamente, nós não estamos em recessão, mas daqui a pouco a gente vai ter, e pode sim ser que tenha uma crise de crédito. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre a questão, que eu não vou passar, não vou ficar lendo aqui. Aliás, essa parte que é importante da Cotem, a CRI Coteminas, e suas condições revistas no último mês. O que significa isso? Uma deterioração da qualidade do crédito. O shopping lá, Feira da Madrugada, o CRI Circuit Compra, vários vídeos que eu fiz, principalmente do HCTR. Está aqui no VIA, só você buscar na LUC, eu já falo sobre o risco dele. Aí, se a concessão do HCTR para o Devon, eu falo, não, não tem tanto problema, mas, na verdade, 6,78%. Realmente, é um problema, sim. Menos, pior, mas é um problema. Negociação das cláusulas, esse é um problema. Também tem o CRI da Carvalho-Roskin, que também está dizendo que todos encontram essa disputa. Como eu falei, esse já está, o relatório gerencial, ele é sempre desatualizado, está sempre um mês de atraso. Mas também tem o CRI da Carvalho-Roskin, que também não pagou, mas era muito pequenininho. Então, a gente vê que três CRIs aí com problemas. E pode ser que venha a dar mais problema ainda. A gente já vai olhar, inclusive, o portfólio lá. Mas as receitas totais, vem aumentando. A receita caiu, para caramba, aqui em setembro de 2022, depois foi aumentando. Isso foi até um pouquinho menor, só que em dezembro de 2022, mas aí voltando ao normal, aos pouquinhos. Mas o dividendo, como eu falei, já aumentou. Dá uma olhada aqui, subordinação. O que é importante, sênior, 37%, única, 37%. Isso aqui, sênior, são os principais de subordinado. É a pior qualidade de crédito, que na verdade recebe menos em caso de default, em caso de inadimplência. 12,3%, está tudo bem aqui. A maior parte dele é CRI, 87%. Dá uma olhada, ele diz que é corporativo, 31,9%. Mas, na verdade, mais multipropriedade nesse corporativo. Eu acredito que não considero apenas 20% de multipropriedade. Gloteamento, vamos juntar multipropriedade com loteamento, que são o lastro chamado pulverizado. São várias pessoas pagando pequenos boletos mês a mês. 35%. Mas, numa fatia desse corporativo, a gente pode botar assim, dentro da multipropriedade. A Devon sofreu menos. Veja, sofreu menos, porque até a proteção contra a deflação. Imagina se não tivesse, a coisa teria sido bastante pior. Ele é bem diversificado geograficamente. 30% do Sudeste, mais de 23% do Sul, 15% do Nordeste. Aqui, eu considero positivo. Mas, é que está, você cuide com a queda. Consta com uma de implante, como eu falei. A parte boa que a subordinação é sênior. E 4,88%. Se fosse subordinado, seria problema. Mas, sendo sênior, realmente, a gente vai ficar bastante tranquilo. Mas, tem uma boa diversificação. Logo esse, claro, quanto mais a gente abaixa na tabela, menor a importância do CRI. Então, no caso de um default 0.17, não faz tanto problema assim. Aqui, como eu falei, alocação tática, portfólio de fita, esse XB, XO aqui. E, T, que é 1,9% do OPL. E, aí, ele vem falando um por um. Quais são as garantias? Por quanto que vai mostrar que está tudo 100% adimplante? Por exemplo, você vê aqui esse timesharing. Timesharing é multipropriedade. A pessoa compra um pedaço do tempo. Tem um apartamentinho aqui, um quartinho aqui. A pessoa compra após 17 dias, 14 dias por ano. Esse é timesharing. Então, a pessoa vai ficar pagando aquele boletim todo mês até conseguir pagar a cota. Só que, qual é o problema? Tem muito extrato. Tem muito problema aí. Eles conseguem... Tem aquele esforço. Corretores tentando empurrar para as pessoas essas multipropriedades. Vai, às vezes desiste, não vai. Para de pagar. Então, mais as garantias, como eu falei, nesse caso do CR, o circuito de compra, as garantias são bastante robustas. É que eu achei o circuito de compra, o alasto pulverizado, o shopping de atacado. Na verdade, ele tem duas, né? Na verdade, ele não calcula. Ele tem mais uma parte lá em cima, que é esse aqui, o mezanino. Que é 0,54. Então, isso aqui tem que entrar na conta também. Mas é muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo. Associação fiduciária de 100% dos recebíveis. Associação fiduciária dos créditos decorrentes dos contratos atípicos de aluguel. Aliação fiduciária de 90% das ações da devedora, né? Tem fundo de obra. Olha aqui. Fundo de reserva. O valor é equivalente a 16 meses. Os juros são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 garantias. Os cirurgos é garantias bastante robustas. Acredito que está tudo pronto. Mas aí é que está o problema. Tem um fator psicológico que vai fazer as pessoas venderem. Medo de dar. Gera uma crise de confiança. As pessoas vão vender. Ah, já vou logo vender. A pessoa física é muito importante. Esse valor de R$ 83,75. Provavelmente pode ser que venha até subir. Ah, ficou muito barato. O pessoal vai, começa a comprar mais. A tendência é ainda ter um pouco mais de queda. Lembrando aqui que esse vídeo não representa uma recomendação. Nem de como nem de vento. Está aqui o fato relevante da Vortex de 6 de março de 2023. Não fala que se oculte compras. A gente na imprensa especializada. A gente acabou vendo isso aí. Já está vendo aqui na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz do Deva11. Para você continuar aqui com a gente. Eu espero ver você, portanto, no próximo vídeo.